Nem toda palavra é aquilo que o dicionário diz. Nem todo pedaço de pedra se parece com um tijolo ou com uma pedra de giz. Tem aquele que parece feio, mas o coração nos diz que é o mais bonito. Descobrir o verdadeiro sentido das coisas é querer saber demais. Querer saber demais. O sentido das coisas, qual é? Você já pensou, já se perguntou o que é arte? Qual a função da arte? Se a arte está perto de você ou se ela está longe de você? Se não faz parte do seu dia a dia, se não faz parte do seu cotidiano? Vamos conversar um pouquinho sobre isso na aula de hoje? Eu sou a professora Eliege Pinheiro, professora de artes. Nessa aula, nós vamos conversar sobre o que é arte, qual a função da arte e um pouquinho sobre as diferentes linguagens da arte. Vem comigo? O que você acha desse espaço em que eu estou gravando? Essa parede é arte? Aqui nesse espaço existe arte? Dá uma olhadinha com calma. Observe. Você considera que é arte o que acontece aqui nesse espaço? E será que eu tenho em mim elementos que podem ser considerados artísticos? Dá uma olhadinha mais de perto. O que você acha do meu brinco, do meu relógio e do meu anel? Normalmente, nós temos o hábito de achar que a arte não está próxima de nós, que ela não está perto, que a arte está relacionada aos museus, aos teatros, mas que ela não está exatamente no nosso cotidiano ou em volta de nós. Mas é muito fácil encontrar arte. Ela está em volta, ela faz parte do nosso cotidiano. Um simples passeio que você faz pela sua cidade, no lugar onde você mora, você encontra muita coisa de arte. A sua casa também está repleta de objetos artísticos. E às vezes a gente não se dá conta disso, porque nem sempre é tão evidente a nossa percepção ou a nossa ideia do que de fato é arte. Se a gente buscar um conceito um pouquinho mais técnico e recorrer ao dicionário, o que nós vamos encontrar como conceito de arte é a seguinte definição. Acompanhem comigo. A arte é um termo que vem do latim e significa técnica e ou habilidade. A arte pode ser entendida como uma atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada por meio de uma grande variedade de linguagens, como arquitetura, desenho, escultura, pintura, escrita, música, dança, teatro, cinema, em suas variações e combinações. O processo criativo se dá a partir da percepção com o objetivo de expressar emoções e ideias, dando um significado único e diferente para cada obra. Essa é uma especificação muito técnica. E parece, ao mesmo tempo que distancia de nós, essa linguagem artística também aproxima. Se a gente pensar em alguns objetos do nosso cotidiano, a gente vai perceber um pouquinho mais sobre a arte. Por exemplo, na minha casa, eu encontro muito de arte. Eu tenho aquela parede ali que eu acabei de mostrar para vocês no quarto do meu filho. Mas eu também tenho essa parede aqui ao fundo. Ela também é uma parede artística. Fui eu que fiz. Eu tenho ainda na minha casa um quebra-cabeça. E ele pode ser considerado artístico. Dá uma olhadinha nele. Deu bastante trabalho para montar. E eu transformei ele em um quadro. Eu transformei ele em um objeto de contemplação estética. Eu acho que ele é bem bonito. Para mim, ele é bonito. Para você, é bonito? Quando a gente pensa em arte, automaticamente, esse conceito de estética, essa ideia de estética, ela parece atrelada. Aquilo que eu acho bonito. Aquilo que agrada aos meus olhos. Aquilo que deixa o meu espaço mais contemplativo. Mas a estética, ela muda com o tempo. E ela também muda na percepção de uma pessoa e de outra pessoa. Aquilo que é bonito para mim, nem sempre vai ser bonito para você. Se a gente pensar na ideia, então, de objetos que compramos. Eu comprei esse relógio aqui. E eu achei que esse relógio era bonito. Para você, esse relógio é bonito? Quando nós escolhemos, então, comprar um objeto, a gente pensa em comprar porque eu acho que ele é funcional. Porque eu acho que ele é bonito. E eu gosto disso. Quando esse relógio foi produzido, ele passou por um processo que exigiu planejamento visual. E isso torna ele artístico. Assim como outros objetos que tem na nossa casa. Uma cadeira. Às vezes, os pratos que nós comemos, os talheres que usamos. Eles passam por esse planejamento. E podem, dependendo da forma como trabalhamos, serem considerados como arte. Quando você resolve andar pela sua cidade, ou observar as coisas que tem na sua casa, que tem no seu quarto, você se depara com uma série de elementos. Vamos pensar em Brasília. Se você der uma volta em Brasília, principalmente passando pelos pontos turísticos, você vai conseguir ver escultura, você vai conseguir ver mural de azulejo, pintura, uma igreja com um vitral, com um mosaico bastante colorido. Se você for bastante observador, se você for sensível, e você tem tempo para observar essas coisas, com certeza, você vai gostar de ficar olhando para todas essas coisas. Essas formas, que elas são bastante diferentes, que elas são bastante variadas, dos objetos utilitários que nós usamos no dia a dia, ou que observamos ao longo do dia, elas têm uma função. A função de encantar, de provocar, provocar às vezes reflexão, a admiração, proporcionar prazer, emoção. Essas sensações, elas são despertadas por um conjunto de elementos. A composição, a cor, a textura, a forma, a harmonia ou a harmonização desses objetos, e a qualidade da ideia. A gente tem que pensar em tudo isso quando pensamos em uma obra de arte. Mas é uma coisa intuitiva. A gente percebe isso naturalmente. Nem sempre tem um olhar focado em todas essas coisas. Nem sempre estamos atentos às questões da cor, da harmonia, da textura. Essa percepção, ela é muito intuitiva. Nem todos os objetos artísticos, eles têm uma utilidade prática. Muitos desses objetos, eles têm a função de estimular o pensamento, a sensibilidade e causar um prazer estético. Já se deparou com alguma obra de arte, a gente tem vontade de pegar, chegar lá no museu, aquela placa. Não toque. Mas a gente tem essa vontade de pegar. Isso está relacionado ao prazer estético que nós sentimos. Quando eu penso em obras de arte, de maneira geral, a gente tem que lembrar que as obras de arte, elas expressam um pensamento. Elas expressam uma visão de mundo e provocam uma forma de inquietação ao observador. Uma sensação especial, uma vontade de contemplar, nós acabamos de falar sobre isso, uma admiração emocionada ou uma comunicação com a sensibilidade do artista. Esse conjunto todo de sensações, a gente chama isso de experiência estética. Mas vale falar uma coisa importante. Nem sempre as obras de arte, elas ficam ligadas exclusivamente a essa experiência estética de prazer, de beleza. Às vezes, algumas obras, elas causam na gente inquietude, elas nos deixam mais pensativos, mais emocionados, às vezes mais tristes, amedrontados ou até assustados. Algumas obras, principalmente as mais contemporâneas, elas também têm a função de chocar o público. Elas querem fazer com que o público se sinta impactado, provocado. Um outro ponto importante que a gente tem que salientar ao falar de arte é a questão do gosto. A arte, ela muda com o tempo. Ela é reflexo da sociedade. O gosto, a sensibilidade para apreciar a arte, elas variam de pessoa para pessoa, de idade para idade, de região para região, de sociedade para sociedade e de época para época. As manifestações artísticas, elas trazem marcas do tempo, elas trazem marcas do lugar dos artistas que criaram, porque elas refletem toda essa variação de conceito de beleza e a função do objeto artístico propriamente dito. Ao analisar, ao estudar a arte e as expressões artísticas, a gente consegue perceber que essas manifestações, elas revelam características próprias de cada cultura, de cada época. E a gente vai ver alguns exemplos aqui. Deem uma olhada e tentem identificar épocas, períodos e características dessas imagens. Vamos lá! E aí, o que você identificou na primeira imagem, por exemplo? Ela tem uma relação mais religiosa, você consegue associar ela a algum momento histórico? E você consegue associar ela a algum tipo específico de cultura? E aí, consegue me responder essas coisas? Ao longo das próximas aulas, nós vamos falar sobre isso, tá bom? O que nós vimos foi uma obra considerada uma obra mais canônica, que faz parte de uma corrente mais erudita, considerados grandes acadêmicos. Nós vimos uma obra de um pintor chamado Michelangelo. A segunda obra que eu mostrei pra vocês é uma pintura corporal, uma manifestação da cultura indígena aqui do Brasil mesmo. E ela tá muito ligada aos rituais. É um tipo de arte feito relacionado à religião. E a última obra que eu mostrei pra vocês foi uma estilogravura. É muito comum a gente encontrar esse tipo de obra no Nordeste. Eles usam bastante essa técnica. Quando a gente pensa nas funções da arte, a gente já falou algumas dessas funções. Além de servir de prazer estético pra essa observação, ela pode servir também como um marco histórico. Ela pode contar um pouco da história, ela reflete momentos na nossa sociedade, ela funciona como lazer também, ela pode ser considerada um hobby. em muitas sociedades, a arte, ela foi utilizada como uma forma de homenagear os deuses. E aí ela se torna então ligada à religião. Se a gente observar as igrejas, capelas e templos, a gente vai perceber o quanto a arte se faz presente naqueles espaços. Algumas sociedades, mesmo sem ter o espaço religioso propriamente dito, uma igreja ou um templo, ainda assim conseguem utilizar a arte com essa função religiosa. instrumentos musicais, adereços, imagens que complementam o cenário para cerimônias religiosas. Isso também faz parte, mesmo não tendo uma igreja. Quando a gente passa por outras épocas, a gente vai perceber que a arte, ela aparece independente da religião. Ela funciona como uma forma de expressão para quem produz. Independente da função da arte, a gente pode concluir uma coisa, que ela está em toda parte. Por onde a gente olha, nós conseguimos encontrar a arte. Ela é um elemento definidor de identidade de um povo, de um grupo social ou até mesmo de um indivíduo. Ao pensar no artista, propriamente dito, ele pode se manifestar de diferentes formas e essas definem, então, as linguagens da arte. Ele pode se expressar pelo som e aí a gente tem a música. de um povo. Ele pode se expressar através da linguagem verbal, oral ou escrita. E a gente pode falar, então, de literatura. Pela imagem visual. Na imagem visual, a gente encontra a pintura, o desenho, a escultura, a gravura, a fotografia. Ainda pela linguagem corporal, onde eu encontro a dança, o teatro, que traz uma grande mistura disso tudo, porque a gente entende também que essa mistura das várias linguagens também é uma forma de arte. A arte, enquanto manifestação, ela é intuitiva do ser humano. Ainda nos primeiros anos de vida, o ser humano é capaz de se expressar e de se comunicar por meio da arte. Uma cenoura. Uma cenoura. Uma cenoura? Uma. Uma cenoura. Obrigada, vou comer. Olha o nome. Pata. Para finalizar, vamos fazer um resumo bem rapidinho da nossa aula de hoje? Então, a gente pode entender que a arte faz parte do nosso cotidiano. Ela está em volta de nós. Ela tem uma função relacionada à comunicação e à expressão. Em alguns momentos, a gente pode considerar que a arte mexe com a nossa sensibilidade. Em outros momentos, ela provoca. Mas ela está sempre relacionada à identidade de um povo ou até mesmo à identidade de um indivíduo. Ela muda com o tempo. Ela reflete épocas. Ela reflete períodos e sociedades. A arte, ela tem diversas linguagens diferentes. A gente pode falar da arte através dos sons, onde eu tenho a música. A gente pode falar da arte através da linguagem oral, escrita, verbal, onde eu encontro a literatura. Nós temos também as manifestações visuais. E aí eu tenho uma grande variedade. A arquitetura, a pintura, a escultura, a fotografia, muitas linguagens visuais. E também uma forma de expressão pelo meu corpo, onde eu encontro a dança e o teatro. Embora o teatro misture um pouquinho de todas essas. E claro, essa mistura toda é sempre muito bem-vinda. E uma boa expressão de arte. Tranquilo até aqui? Foi isso que nós trabalhamos na aula de hoje. Desejo excelentes aulas a vocês. Um prazer estar nesse momentinho junto com vocês. Eu espero que vocês estejam bem felizes. Que os seus sonhos se realizem. Um beijo bem grande. E até a próxima aula. Tchau, tchau.